Acesse o www.boasnovas.tv e também pode checar a nova página do Facebook do Antenados na Geral. Está aparecendo na sua tela, acho que é facebook.com.br Antenados na Geral, que a gente sempre coloca vídeos exclusivos gravados nos bastidores aqui do programa para você acompanhar como é que é o intervalo, a gravação de um Antenados que pega fogo, tá bom? Hoje vai ser muito bom, nós vamos falar um pouco sobre... é quase uma denominação, principalmente no Brasil e também às vezes nos Estados Unidos, na Europa e outros países onde o cristianismo às vezes está descendo. No Brasil o cristianismo cresce, porém o número de desigrejados também cresce. No Brasil existe uma estimativa, uma pesquisa do IBGE, que todo ano um milhão de pessoas deixam de ir para a igreja, mas eles continuam tendo práticas cristãs de ler Bíblia, de se reunir em casas, né, de ouvir mensagens, pregações, mas não debaixo ou dentro de uma placa de nome nacional. Nós chamamos essas pessoas que se dizem evangélicas, existem práticas recorrentes, frequentes, semanais de fé, de leitura bíblica, de reunião, de mensagens, mas não vão para a igreja, algumas são os desigrejados, um milhão, gente, por ano. A minha pergunta é, o que está acontecendo? Por que tanta gente está saindo da igreja? Como é que dá para se reverter uma situação dessa? Por exemplo, nos Estados Unidos, onde já o cristianismo está começando a diminuir, porque é um país cristão, um em cada quatro evangélicos, ou pessoas que se, né, dizem cristãos, um em cada quatro já é desigrejado. Ele costuma assistir pela internet, ler a Bíblia, ter uma frequência, né, de exercícios da sua fé, mas não dentro de uma igreja, nenhuma denominação. Vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno, principalmente o que acontece no Brasil, como tentar reverter isso e como lidar com essas pessoas. Muitas pessoas dessas são feridas na igreja, deixaram de acreditar, qual é a situação delas? Para falar um pouco sobre elas, recebo ele, que é pastor e diretor da União Evangélica de Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, também capelão da PM. Pastor Nato Rafael, para ser bem-vindo até nós na geral. Prazer estar aqui, um tema interessante e espero ajudar e elucidar a dúvida dos nossos eventos aí e que o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal, também doutor em Teologia, professor da Faculdade de Fato, bispo Geral de França, bispo, bem-vindo. André, sempre um prazer estar aqui hoje aí com essas figuras aí notórias aí, pastor Sérgio, pastor Edoque. É um tema polêmico, com certeza, embora nós sabemos que isso já vem acontecendo já durante bastante tempo, agora tornou um número alarmante realmente e preocupante. Espero que nós possamos debater isso aqui com clareza, para poder ajudar essas pessoas a entender a verdadeira razão de estar na igreja, de estar submisso a uma autoridade pastoral. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é bacharel em Teologia, e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa, por favor, bem-vindo. Bom, eu quero hoje, André, enfatizar bastante aqui. O recado é mais é para os pastores, saber como fazer esse desigrejado voltar para a igreja. Aquelas pessoas que eles aceitam ser igreja, mas não aceita o corpo, não aceita ser corpo de Jesus. Aceita o cabeça da igreja, mas não quer fazer parte do corpo. E nós vamos ter que falar sobre esse assunto aqui, para Deus poder convencer essas pessoas, que não é o homem que convence, é Jesus, né? convencer eles que o exemplo de Jesus, congregar dentro da igreja. Obrigado, pastor, pela sua presença. Olha, você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na nossa tela os contatos para você interagir com o Atenas na Geral. É um tema fantástico, um tema muito atual, e é um grande desafio para a igreja nos dias de hoje. Eu lembro, e aí pesquisando um pouco também sobre o tema, eu falei aqui no início alguns dados sobre a igreja americana, que hoje um em cada quatro é desigrejado. Os Estados Unidos passaram por um processo que provavelmente nós, como um país, ou como um evangelho novo ainda, comparado talvez aos Estados Unidos e outros países da Europa, passaram. O Brasil passa hoje, passa por um momento de grande expansão, de explosão, principalmente das placas denominacionais. As igrejas estão crescendo muito rapidamente, várias igrejas. Os Estados Unidos, eles passaram por isso um tempo. Quando eles entenderam que isso também estava tendo dificuldade de crescimento, eles fizeram o que a gente... Eu não sei se existe um termo específico para isso, mas eu vou o dar agora. É uma localização, segmentação localizada de uma igreja. O que é isso? Lá nos Estados Unidos, se você for hoje, você vai ver que existem muitas igrejas batistas e muitas igrejas, a maioria é Assembleia de Deus. Só que você não vai ver o nome Assembleia de Deus. Eles têm um nome tipo Igreja do Monte, Igreja do Rio Dourado, Igreja da Fonte de Vida, Igreja não sei o quê. E aí embaixo tem Assembleia de Deus, Igreja Batista. Mas eles adaptam a localidade que eles estão, dão uma cara mais local para a igreja, porque a questão global estava muito complicada. Eles não tinham uma identidade conjunta, e eles começaram a trazer, mudar um pouco o nome da igreja, embora mantendo-se Igrejas Batistas, ou Assembleia de Deus, ou Quadrangular, qual seja, mas com um nome diferente para tentar aproximar mais da comunidade. E agora nem isso parece estar dando tanto jeito. No Brasil existe uma rejeição muito grande nas placas denominacionais. Nas pesquisas que a gente notou, 60% das pessoas que deixaram de visitar uma igreja, falaram que, eles botaram entre as três maiores razões foi, ou porque de alguma maneira se sentiram mal, ou indispostas com o pastor ou com a liderança, de alguma maneira. Segundo, não se sentiram acolhidas. Olha que loucura. De, olha, André, eu ia na igreja, fiquei doente, fiquei três meses de cama e ninguém nem me ligou. Então, isso é um fenômeno também que nós passamos, às vezes, de igrejas grandes, cinco, seis, dez mil pessoas, não se tem uma proximidade, pastor Norte, com o mundo das pessoas. Essas foram as duas maiores razões. Você entende que, com as pessoas que você conhece, que já não frequentam tanto, isso é válido? E como lidar com uma situação dessa? Está crescendo muito, mas também, a porta de entrada está larga, mas a de saída também está muito larga. É, tem sido um fenômeno e que, graças a Deus, esse tema tem preocupado, tem sido alvo de debate, né? Já participei dele em algumas debates de rádios e tal, e eu vejo você, a Boas Novas agora também, abrindo oportunidade para debater sobre isso. Realmente é preocupante. Algumas igrejas têm, inclusive, agora desenvolvido um trabalho de fechar essa porta, tentar fechar essa porta. A nossa igreja, por exemplo, ela tem um trabalho de telefonemas e de adotação de quem chega e acompanhar. Agora, o motivo por que isso se dá são diversos, né? Essa é a questão. Exato. Tem pessoas que não se submetem à igreja, já criaram o hábito de estar mudando de igreja constantemente. Cada vez que percebe que a igreja exige dele o mínimo de compromisso, ele não quer. Existe esse grupo. Paulo vai falar sobre isso, se eu me falo em memória, Paulo que diz isso, o senhor diz, olha, não convém que deixemos de congregar como é costume de alguns. Ou seja, isso não é novo. Isso não é um fenômeno novo. A Bíblia aborda sobre isso. Então, a Bíblia vai dizer bem claro que deixar de congregar não é como você ter uma brasa que você afasta do braseiro, a tendência dela é apagar. Mas isso tem acontecido. Um outro conformismo é porque, se por um lado nós temos a vantagem do evangelho pela mídia, a pregação do evangelho, tem pessoas que acham que isso é suficiente. E não é. A igreja é também um grupo social. Você precisa se relacionar, você precisa estar perto, e você precisa de um líder espiritual. Alguém que vá te orientar, alguém que vá... Um mentor, né? Não querem se submeter a uma autoridade espiritual. E o pastor tem a responsabilidade de cuidar. Agora, existe outro aspecto, eu acho que os demais colegas vão desenvolver também aqui, eu não quero monopolizar o tema já no início, mas é a questão de realmente lideranças que por crescerem, não se prepararam para abordar. Eu costumo dizer, ah, eu pertenço a um ministério de uma igreja grande, e alguém diz assim, ah, a igreja é grande e tem esses problemas, meu irmão. Deus não está preocupado se a tua igreja é grande ou pequena, Ele está preocupado se a tua igreja está crescendo. O Espírito Santo se preocupa com a igreja que cresce. O tamanho dela vai da sua visão, da capacidade de cada um, né, de administrar. Nós temos esse exemplo lá com Moisés. Moisés, quando começa a ter dificuldade em atender o povo, o seu gerro, o Getro, chama ele e diz, olha, seu sogro, né, manda dividir o povo de acordo com a capacidade de cada liderança, uns para mil, outros menos, e ele ia julgar os casos mais importantes. Uma outra bobagem também nossa, às vezes como membros de uma igreja, né, ficarmos melindrados, porque aquele líder em especial não pode me atender, não pode me ouvir. Ora, se ele se faz representar por alguém capacitado, é ele que está te atendendo. Se não, não tem como crescer. Se ele se faz representar por alguém capacitado, para isso existe visitação nos lares. Agora, eu acho que a pessoa que está deixando de congregar porque está insatisfeita, foi ferida numa igreja, meu irmão, se você deixar de congregar porque você se machucou numa igreja, pode ter certeza, porque só quem está perdendo é você. Só quem está perdendo é a pessoa. Porque igreja é lugar de cura, igreja é lugar de amadurecer, igreja é lugar de perdão, igreja é um hospital. Se eu estou ferido e fujo do hospital, vou me tratar de casa sozinho. Eu vou me tratar de me tratar onde? Como é que você vê isso? Olha bem, primeiro... O senhor enxerga as maiores causas, talvez, de uma pessoa sair da igreja e continuar com a fé cristã. É aí que o senhor fala, desigrejado, eu não estou falando de desviado, eu estou falando de uma pessoa que continua a ler a Bíblia, às vezes assiste, tem grupos em casa, mas ele não quer pertencer a uma denominação. O primeiro que tem que ser firmado, na verdade, a instituição igreja foi criada por Deus. Foi Deus que ordenou a construção do tabernáculo, os lugares para a reunião dos santos. Foi Deus quem nomeou líderes. Embora todo líder também precisa ter um mentor sobre ele. Vemos o caso que falou de Moisés, Moisés o líder, mas precisou de um mentor, que foi o seu sogro, o Gétro, que era de Midianita, mas que tinha uma experiência para poder ajudar Moisés. Paulo, quando era Saulo, um doutor da lei, mas ele foi, ele teve um mentor, ele teve Ananias, para poder estar orientando ele, e Deus, então, acompanhando ele, para poder lapidar. Então, todos nós precisamos de alguém para nos orientar, e essa é uma realidade que os líderes precisam se submeter a essa autoridade. Eu já sou pastor falando de tal, calma, você não sabe tudo, então Deus vai usar alguém. Assim também são as ovelhas. As ovelhas precisam ser acompanhadas. Infelizmente, é a realidade da igreja, quando cresce muito, não tem essa estrutura de pessoas para acompanhar, e muitos membros ali, passam desapercebidos ali, infelizmente. E tem ovelha que pensa que o pastor não conhece ela. Eu já tive um caso de uma ovelha que não foi no culto, eu fui na casa dela, quando ela me viu, ela, o bispo, eu pensei que o senhor nem sabia que eu existia. Eu ficava quietinha lá, eu falei, não, eu conheço a maioria das minhas ovelhas, até por nome todo, a maioria das minhas ovelhas conhece por nome todo. É um hábito mesmo. Eu sou pastor na minha igreja, já vai fazer 23 anos na minha igreja. Então, conheço a minha igreja e cresceu, tem várias filiais, tem igreja até em Minas Gerais. Eu gosto desse contato, embora é impossível eu estar visitando todas. Por isso temos obreiros, pastores, missionários, para poder fazer essa parte aí. Agora, precisamos entender o seguinte, o altar e o pastor, nem sempre será carinhoso. A pessoa, às vezes, quer que o pastor seja melhor do que Deus. E talvez o próprio Jesus, às vezes, por zelo ao Evangelho, ele disciplina os seus discípulos, trata eles com rigor, raça de víboras, homem de pouca fé, geração perversa, Jesus está falando isso com os discípulos, apóstolos. Mas ele está falando isso em zelo à palavra de Deus. Ele está mostrando que o zelar pela palavra de Deus requer, às vezes, atitudes de disciplina, de correção. E hoje, as pessoas estão querendo ser mimadas dentro da igreja. Não fala alto comigo, não, senão saio, então estou ferido, então está uma mininice muito grande. Essa atitude, é uma atitude de mininice. eu sou desagrejado agora, não tenho que dar satisfação. Primeiro que, o pastor é quem vai apresentar a ovelha. A ovelha não vai se apresentar. Bíblicamente, o pastor é quem vai apresentar a ovelha. A ovelha não se apresenta sozinha. E o pastor é instituído pelo próprio Deus. O Espírito dá uns para pastores, outros para mestres. Então, Deus é hierárquico. Deus é hierárquico. Ele tem hierarquia no céu e na terra. Então, ele nomeou pessoas para serem líderes, para pastores. Ele capacitou essas pessoas. Então, eu não sou um líder. Então, eu sou uma ovelha. Eu tenho um líder sobre a minha vida, que Deus constituiu. E se eu não me sujeito a ela, eu não me sujeito a Deus. Então, esse desagrejado, ele tem que vencer essas suas fases de malcriação, de rebeldia, e entrar na submissão. Isso se quiser ser morador do céu. Vamos com um rápido break? Daqui a pouco a gente volta. Eu vou pegar uma fala e eu quero também, claro, ouvir o pastor Sérgio falar um pouco sobre isso, como ele entende esse fenômeno. E eu vou pegar em cima da fala do bispo uma coisa que ele falou. Olha, André, tem muita gente que realmente quer mimada, não sei o que, mas tem que ter um pastor que vai lhe apresentar. A minha questão é a seguinte. Nós estamos falando de um milhão de pessoas por ano no Brasil. Pode ser mimado? Beleza, eu vou falar de um milhão de mimados no Brasil. Uma vez que eles não me matam fora da igreja. É papel da igreja esperar até que eles fiquem maduros e voltem para a igreja? com filhos mimados. Ela tem que mudar um pouco a postura de se apresentar para alcançar pessoas entendendo que elas estão mimadas. Se é um tempo que as pessoas estão mimadas, eu tenho que mudar um pouco ou não. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Montenados volta já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz. Deus pra mim.